Como é que você dorme? Você dorme em camisola, você dorme sem nada? Sem nada. É mesmo? Sem nada? E faz ginástica de calcinha. Estou perguntando aqui, você faz ginástica de calcinha, o que é isso? Não, ginástica de calcinha eu já não faço. Aqui está a pergunta aqui, ó. Quer dizer, faço calcinha debaixo da calça. Sim, sim, sim. Mas só de calcinha não. Mande as suas perguntas, ele falou aqui, ó. Esse programa hoje realmente está... Será que tem uma sósia minha? Saturno, mete pimenta aí, podcast aí. Está mandando meter pimenta. Como é que a Rita dorme, pô? Como é que a Rita dorme? Você é tua camisola do Mickey. E você sabe que isso é uma reportagem? Ah, é? Fala, conta. Quando você dorme nua, você perde peso, né? Opa, 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 opa. Estou vendo que você está curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ative as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix. Ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Simbora. Saiu uma reportagem. É, saiu uma reportagem. Por isso que eu estou ficando magrinho, porque eu sou duro pelado também, bicho. Perde peso? Perde peso. Mas por que isso? Não sei, dá um Google depois pra você ver. Mas saiu uma reportagem que achei interessante. Não, eu sei que é mais confortável e que é bom você não ter nada se prendendo, né? Isso é porque não aquece cueca, essas coisas, calcinhas, coisas que não... Ah, eu gosto de dormir sem nada. É, falam que é bom. Pode estar até no frio, tem um monte de cobertor, mas não coloco roupa. Ô, Deus do céu, senhor. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô!